Bom dia, repórter, imprensa. O povo fala que não é para ficar aglomerado. Repara que na porta da Caixa Econômica Federal, o culpado disso é nós pagamos imposto para ser humilhado, ser maltratado. Cadê o prefeito daqui? Cadê as autoridades máximas para deixar os filhos alheios aqui? Todo o tempo aqui nessa fila, aqui sofrida. Cadê o gerente da Caixa? Para sair das 200 senhas, 300, atender esses pessoal daqui do interior, da zona rural primeiro, atender das cidades de meio dia para tarde. Cadê o prefeito? Onde é que está o prefeito? Prefeito, você se lembra que a gente votou em você maciçamente, para você ser representante de nós. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, para você ser representante de nós. Cadê as autoridades máximas para fazer isso aqui? Agora, depois, quando entra lá dentro, Deus diz assim, tem coronavírus, culpados são vocês mesmos. Cadê o gerente? Cadê os funcionários para saber dar uma senha para cada um ser humano? Uma mãe de família, um pai de família sofrido. Sai três horas da madrugada, duas horas da madrugada, isso é falta de organização. Falta de respeito com o ser humano, com o cidadão brasileiro. Nós pagamos imposto para quê? Para ser humilhado, para ser maltratado e um bom dia para todos. Se eu tenho força de expressão, vocês vão me desculpando. Se eu não tiver, eu estou achando no meu direito, porque é que eu tenho um filho e eu estou na fila atrás de resolver os meus problemas. Então, quando você é para votar, você sai em casa, em casa não tem coronavírus. Cadê o prefeito daqui?